Aê, 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 sem neurose Nós sabe o macete delas que deixa elas molhadinhas Mas catuca e machuca, elas gostam dos cria Acende o baseado e joga a fuma só pra cima Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putaria Sem neurose Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putaria Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putaria Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putaria Aê, 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 sem neurose Nós sabe o macete delas que deixa elas molhadinhas Mas catuca e machuca, elas gostam dos cria Acende o baseado e joga a fuma só pra cima Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putaria Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putaria Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putaria Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putaria Maconha ou balinha, maconha ou balinha, maconha ou balinha Maconha ou balinha, maconha ou balinha A CIDADE NO BRASIL